Fala galera, beleza? Paulo aqui na área. A gente vai mostrar pra vocês agora que é esse VIP recém-lançado aí pelo Eduardo Felipe, pelo... Cara, eu esqueci o nome do menino. É o mesmo que fez a adaptação de portas pro... pro Millennium 3, O500DA, né? Vamos lá, acho que é o Zane, Zane. Isso aí. Então, bora lá explicar pra vocês aqui como é que funciona o carro. O carro tá bem completo, com painéis interativos, né? Gostei pra caramba. Portas funcionais dos dois lados, eu vou mostrar já já como é que funciona. Deixa eu abrir, desvalidar o volante aqui. Luzes, eu já liguei, né? As luzes. Aí ele fala aqui se a porta tá aberta ou não. Não sei. E bora lá ligar. Pra ligar ele tem que apertar o E, a tecla E, três vezes, tá? Um, ó. Pra ligar aqui. Dois, três. Entendeu? É isso. Puxar o freio e bora. Eita. Aqui é o jogo que bugou, gente. Ai, meu Deus. Eu não fiz nada, vocês viram, né? Tô ligado aí, eu vou liberar a Vale da Dozela aqui. É uns blanco do cobrador, mas aqui a gente só vai usar essa porta aqui pra verificar se o pessoal desceu ou não. É isso aí. Então, vambora então, gente. Faz uma hora disso aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, infelizmente, deixa o dislike. Beleza? Bora lá, então. Boa, fiel minha scheidão. Boa, fiel minha scheidão. A porta está aberta, por isso está apitando. Eu não vi que a porta estava aberta, achei que eu tinha fechado. A porta está aberta, está aberta, está aberta. A porta está aberta, está aberta. A porta está aberta, está aberta, está aberta. A porta está aberta, está aberta. A porta 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 está aberta. O som também tá bem bacana, gostei pra caramba O Eduardo mandou muito bem aí no carro, parabéns O Eduardo mandou muito grande e pouco O Eduardo mandou muito bom O Eduardo mandou. Vamos aqui, são as minhas olvas, o primeiro lugar já é mais, assim, os meus amigos! É só isso, estão aqui e ficar muito capaz Tem um contador de velocidade ali ó, que ele mostra a quantidade que a gente tá Gostei também, em cima ó, onde o mouse tá passando Peraí, é aqui mesmo? Vou abrir na rua, eita, eu abri na rua errado Mexe com o controle de rebreagem Que não tem A gente pode olhar aqui ó, tem até o cobrador, olha que massa Aqui vai direto né, falta de bolsa A gente pode olhar aqui ó, tem até o cobrador, olha que massa A gente pode olhar aqui ó, tem até o cobrador, olha que massa Bem legal essas duas câmeras aqui, achei massa também Amém A porta aberta A gente fecha a porta Primeiro Helo? Com o coração pra ustos Gostei dessa câmera Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, peraí Bora Bora Eita Quase 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, tem alguém aqui ainda. Tchau. Ficou mais gente pra trás? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL eu já peguei no chão, deixa eu ver aqui, bora. Eu já peguei no chão. Eu já peguei. 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 Eu já peguei.